Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais uma conversa nossa com César Munhoz, nosso queridíssimo graduado no nosso Master's in Entertainment Business, que faz uma curadoria de assuntos para fazer a gente pensar, a gente refletir, entender as conexões entre arte, negócios, vida e cultura. Muito feliz de estar aqui conversando com o César, o nosso tema de hoje é bem especial para quem está aqui, acho que para todas as faixas etárias, mas para nós eu acho que é bem significativo esse tema. Tudo bem, César? Tudo bem, Carol. Um beijo para você, para o pessoal que nos acompanha sempre por aqui. Pois é, hoje a gente vai falar do Chaves e do Chapolin, que são... Quem não conhece Chaves e Chapolin é uma coisa que transcende gerações e é definitivamente uma das melhores séries de comédia de todos os tempos. Antes de a gente começar, Carol e o pessoal que está nos assistindo, quando você pensa em Chaves e Chapolin, você pensa em quê? Em casa, para mim, dá aquela sensação de... Sabe quando você está em um país diferente, que você não está conseguindo ainda se relacionar com nada e você acha um... Eu não sou muito fã do McDonald's, mas você acha um McDonald's e dá aquela sensação que aqui eu sei onde eu estou, eu sei o que eu vou comer, me sinto em casa. O Chaves, para mim, sempre foi uma coisa assim, de quando eu estava viajando, eu estava fora e tal, e aí você ligava, achava o Chaves e você falava nossa, estou em casa, vou assistir um episódio e matava aquela saudade do ambiente da infância de casa. Para mim, sempre foi essa sensação, aquele quentinho assim no coração de... Um pedacinho de infância, um pedacinho de se sentir de volta em casa, assistindo televisão, jogada no sofá. E é divertidíssimo, né? Muito engraçado. Mas acho que o que mais fica é isso, a sensação de um pedacinho de infância. Interessante, né? Que nem é um negócio brasileiro, assim, não é uma coisa tão... Não é roots nosso, mas é roots infância total. Pois é. Bom, o Brasil, o Brasil, ele não é o lar do Chaves, mas ele é o lar do Chaves, um dos lares do Chaves, né? Acho que o Brasil é um dos países que mais abraçou mesmo o Chaves, né? E é engraçado porque o Brasil tem uma super resistência a conteúdo, música e arte feita em espanhol, mas o Brasil é um dos países mesmo que mais consome o Chaves até hoje, né? É um dos países em que a gente vê o Chaves mais sendo citado na mídia mainstream até hoje e sempre foi. E a gente tem sorte de ter tido uma dublagem muito boa do Chaves, né? Que conseguiu manter o espírito das brincadeiras, das piadas, das personagens, enfim. E é como você disse, né? Sente-se em casa. É cozy, é uma coisa com a qual a gente se identifica, né? É uma coisa de apelo universal, né? É uma daquelas séries como Friends, como Simpsons, por exemplo, que tem apelo universal. Todo mundo vê e se identifica. Eu sou mais fã do Chaves. Eu me identifiquei muito mais com o Chaves, que era o quê? Era aquele guri de oito anos, era um órfão de oito anos que morava num barril, lembra? Ele morava num barril, no cortiço do Chaves ali, então ele tinha os vizinhos, ele se relacionava com vizinhos sobre coisas bem mundanas, né? Coisas pequenas, assim, tipo, ai, estou com gripe, ou o vizinho deixou de pagar aluguel, ou pisei no pé do meu amigo, aí veio a minha mãe dele me derontar, né? É ingenuidade, né, César? Eram conflitos ingênuos no geral, né? É, pois é, ingenuidade, né? É aquela coisa que fazia a gente se sentir abraçado mesmo, né? Eu lembro bem disso também do Chaves, assim, quando começava aquela musiquinha do Chaves, era aquela... Ai, agora eu vou sentar e me assistir. E passava, assim, um monte de episódios na sequência, porque são episódios curtinhos, né? Então tinha aquela hora, às vezes eram duas horas de Chaves, assim, que você ficava vendo, 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 e aquilo passava num peido, assim. Era muito rápido. Era um peido. Olha só, ficha corrida aqui, ficha técnica do Chaves. 1973, foi a primeira vez, a primeira temporada de Chaves, sete temporadas de Chaves. estimativa de 8,3 milhões de telespectadores por dia, só no país de origem, quando ele foi exibido por dia. Imagina, na primeira temporada, bastante gente, né? Não tinha internet, em 73, né? Hoje tem videogame, a gente tem série animada, 312 episódios, né? Isso só do Chaves. Sem contar o Chapolin, né? Que era o super-herói, né? Eu não era muito fã do Chapolin, mas eu lembro da frase do Chapolin, que era não contavam com a minha astúcia. Isso é uma coisa que eu peguei para mim, assim, quando alguém falava, ah, sabe, não sei o que, não contavam com a minha astúcia, né? Quando fazia coisa boa, quando fazia bobagem também. Mais bobagem que muita boa, né? Ah, é verdade, né? Aquele herói, aquele super-herói improvável, que achava soluções simples para coisas complicadas, e também, às vezes, no rolê, né? Também dava uma piorada na situação, enfim. E você, Carol? O que você assistia mais? O Chaves ou o Chapolin? O que você assistia mais? Sempre foi o Chaves. Adorava a Dona Florinda, a bruxa de 70... Nossa, a bruxa era muito legal! Eu curtia muito a escolinha, quando tinha o professor, e eles estavam lá naquele ambiente de escola. Eu achava demais também o Chaves fazendo as burraldices dele lá na escola, fazendo as palhaçadas dele. E quando eles viravam, né? O Sr. Barriga virava o garotinho lá. Eu achava muito legal essa troca também, né? De papéis. Eu gostava de ver o Chapolin, o enredo não era tão assim, pra mim. Assistia também, mas o Chaves era mais envolvente. Mas eu gostava de ver essa coisa da mudança de papéis. Eu achava isso muito legal. Que não era uma coisa tão comum, né? Na época, você ver essa versatilidade, meio que um reaproveitamento ali do mesmo casting, fazendo um outro rolê. Eu assistia mais o Chapolin por causa disso, pela estranheza de ver outras histórias com as mesmas caras, né? Com as mesmas identidades. Mas o Chapolin era... O Chaves era a vilinha ali, e as besteiradas. E eu acho que a quantidade de frases que viraram... Não tinha meme na época, né? Mas que a gente repetia, do Gentalha. Isso, 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 isso. Que era muito bom. A Chiquinha fazendo... É, é, é. Ai, a Chiquinha. Era muito, muito legal. E era muito do nosso dia a dia, né, César? A gente usava essas frases. Ainda usa, né? Quem conhece, quando alguém deixa escapar uma dessas, é divertido até hoje. Então, acho que era... O que estava no coração mesmo era o Chaves. Pois é, que turma única de criadores, né? Atores super versáteis, personagens diferentes. Eles faziam personagens diferentes dentro da mesma série, né? Tinha a Dona Florinda, que era a Popes. Tinha o Ionho, o Ionho, que era o seu... Que era o seu barriga. E por aí vai, né? Muita coisa, né? Ó, só para fazer a lista de personagens principais aqui do Chaves. O Chaves, a Chiquinha, que é a minha favorita, a Dona Florinda, que... E uma coisa interessante da Dona Florinda é que, assim, no beco do Chaves, todo mundo estava na pior, né? E a Dona Florinda fazia aquela pessoa que já tinha um status social maior, assim, né? Ela era a rica do bairro, né? A Dona Florinda. O Kiko, o filho dela, o filho mimado, né? Que fazia o que queria. Daí, quando a coisa se voltava contra ele, ele ia para a parede e fazia assim, né? Aquele choro. Ah, e chorava, e ganhava o coração de todo mundo. Safado, né? O professor Girafales, que visitava a Dona Florinda com flores e se derramava em declarações, né? O seu Madruga, coitado, sempre na pior, né? O Nhonho, o seu Barriga, a bruxa de 71, coitada, a Dona Clotilde, que chamavam ela de bruxa, né? Enfim, só para a gente ter aí uma lista dos nomes, né? Quem ainda não ligou o nome à pessoa. E o Roberto Bolanhos, né? Que tudo saiu da cabeça dele, né? Ele é o criador do Chaves e do Chapolin. Ele é um empreendedor, escritor, diretor, produtor, um empresário mesmo, né? Do entretenimento que deixou aí uma marca gigantesca na cultura popular do mundo inteiro, né? Não só nos países de... Não só nos países latino-americanos, mas no mundo inteiro. Pois é. Para quem se interessar em saber mais, o Bolanhos tem vários livros publicados, tem a biografia dele. É bom quem se interessar aí atrás para conhecer um pouco mais, né? Eu trouxe aqui uma série de curiosidades bem típicas de universo do mundo do entretenimento mesmo para a gente conversar a respeito, porque a gente conhece ali a superfície, aquilo que a gente vê ali nos episódios é o resultado final produzido depois de que todo mundo já discutiu as ideias, já brigou, já fez as pazes, né? Mas a gente fala muito pouco sobre bastidores, né? Dessas séries, né? Porque o entretenimento, quando ele é bem feito, principalmente o entretenimento de televisão, ele é feito para parecer effortless. Mas tem uma camada gigantesca. Aquilo ali é a ponta do iceberg, né? Até chegar ali, teve um monte de coisa para ser resolvida, de discussões criativas, discussões de personalidade, de contratos, de descontratos, de quebra de contrato, de processo. A gente esquece que é um business, né, César? E que tem direitos autorais, royalties, um monte de faturamento em cima desses personagens. Agora a gente está perto aí na boquinha do Halloween, né? Quantas pessoas vão se fantasiar de Chiquinha, de Chaves, de Chapolin? Tem o dinheiro envolvido aí, né? Que não é pouco também. Tem. E a gente vai falar disso, não é para mostrar um dark side, não é isso. É mais para a gente saber mesmo, né? Para a gente conhecer mesmo, né? Porque pessoas são pessoas, né? Então, vamos começar falando do desenho. O desenho do Chaves, que foi lançado agora na década de 2000, ele é um desenho que não tem a Chiquinha. Por que não tem a Chiquinha? A Chiquinha, em certo momento da carreira dela, a atriz que fazia a Chiquinha, ela resolveu... Ela queria ter direito sobre o personagem dela, né? Porque, você veja, o Molânios criou a personagem, botando a mão da Chiquinha, ela personificou, e não existe Chiquinha sem a atriz, né? Não existe Chiquinha sem a atriz, né? Tudo bem, pode até haver, achar alguma outra atriz aí que faça a Chiquinha muito bem, acaba fazendo, ok? Mas, uma coisa que acontece muito nas séries é do ator que faz a personagem se achar no direito de ter posse da personagem, né? E aí, quem vai dizer que não, né? Difícil a gente ter... É uma linha cinza, né? E daí, a Chiquinha foi lá e ela achou uma maneira de registrar a personagem no nome dela. Registrar a personagem no nome dela. E daí, o Bolânios ficou sabendo disso, ela registrou a personagem no nome dela e o Bolânios não avisou o Bolânios. E o Bolânios processou ela. Mas ele perdeu o processo. Alguém sabe por quê? Alguma ideia do porquê que ele perdeu o processo, Carol? Ele era criador da personagem? Eu me lembro vagamente das tretas, que tem várias tretas, né? Também porque é muito tempo de marca. Mas eu não sei porquê. Eu pensaria que talvez ela tenha... Chutaria, né? Que talvez ela tenha provado que muitos dos trejeitos que caracterizam a Chiquinha vieram dela e não da criação dele? Então, o processo teve muita base nisso, mas o que levou o juiz a decidir em favor dela foi uma coisa que aconteceu com o Didi esses tempos também. O Roberto Bolânios, ele tinha registrado a Chiquinha no nome dele. Mas ele deixou de renovar em 82 esse registro. Aí a Chiquinha foi lá, pegou para ela. Então, isso que foi... Isso que levou o juiz a decidir em favor dela. Isso aconteceu com o Didi agora, esse ano. Não sei se vocês ficaram sabendo. Desculpa, agora pode falar. Não, não sabia. Não tinha ouvido isso, não. Ele esqueceu de re-registrar. Pois é. Na verdade, é assim. Eu fiz uma pesquisa mais aprofundada no caso do Didi e eu vi que tem informações meio conflitantes. A primeira notícia que eu li a respeito do Didi não poder mais usar o nome dele em produtos e serviços. Ele pode usar com personagem. Mas ele não pode mais usar em licenciamento de produtos e serviços porque uma empresa... Eu acho que é uma empresa chinesa. Não tenho certeza aqui. Mas é uma empresa de produtos e serviços que se chama Didi e ela foi lá e registrou o nome. Agora, o que eu vi de informação discrepante é que, na maioria das notícias, disse que o Didi foi avisado pelo INPI, que é o órgão de marcas brasileiro, de que essa empresa tinha pedido o registro do nome Didi e que ele estava para renovar o registro do nome e não renovou e por isso ele perdeu. A empresa foi lá e pegou. Porque, quando você registra a marca, você tem que renovar a marca. O meu projeto de música, por exemplo, eu tenho ele registrado o nome do Mitoma no INPI e a cada ano eu falo lá e renovo. Tem uma taxa para pagar, tem data, tem prazo, tem tudo. Tem que estar nos conformes. É uma coisa que se registra para sempre. Propriedade intelectual é uma coisa que se mantém. Não é que você põe a fichinha lá e está resolvido. Então, eu vi bastante, a maioria das notícias fala disso, mas eu vi também a análise de um jurista falando que ele nunca registrou. Então, eu não sei. Mas é importante a gente pensar nisso. Então, ela conseguiu. E esse é um processo que se estendeu até a morte do Bolanis. Antes da morte do Bolanis, isso não estava resolvido. Então, pois é, né? Então, a Chiquinha teve esse caso com a Chiquinha. Daí, por conta, lá em 2006, quando lançou-se a animação, eles estavam brigados por causa disso. Então, o Bolanis lançou a animação do Chaves sem a Chiquinha. Por conta disso. Pois é, né? Aí, outro caso também famoso é o do Kiko. O Filagrã, que era o ator que fazia o Kiko. Então, lá no começo ainda, quando a série estava no ar, ele estava ganhando visibilidade. O Kiko é uma das estrelas da série, né? Quem não lembra do Kiko fazendo assim, né? Inclusive, aquela bochecha do Kiko... Vocês sabem como é que ele fazia aquela bochecha do Kiko? Sabe, Carol? O pessoal que está aí no chat sabe? Ele fazia assim. Ele mesmo, ele tinha a capacidade... Inchava? Super humana de falar, atuar e ficar fazendo isso aqui ao mesmo tempo. Ele estava o tempo inteiro estufando as bochechas dele com o ar enquanto ele falava. Uma coisa louca, não sei como é que ele consegue. Falar, articular os músculos da boca e fazer isso ao mesmo tempo. E daí tem um vídeo no YouTube, vejam, gente. Tem um vídeo no YouTube de uma gravação em que eles começaram a gravar e ele tinha esquecido de fazer isso. Então, ele começa a cena assim e você vê que no meio da cena ele está falando. Ele estufa. Tem que ir atrás. É genial. Enfim. Daí isso foi para o ar, né? Mas, enfim. O Kiko era um dos personagens mais famosos, né? Uma das estrelas. As pessoas são apaixonadas pelo Kiko. E daí a EMI ofereceu para o Kiko um contrato exclusivo de gravação de discos do Kiko. De músicas do Kiko. E ele foi lá e assinou. É um contrato de exclusividade. Ele também fez sem falar com o Bolônios antes. E, olha que azar, o Bolônios ao mesmo tempo estava planejando lançar um disco da Turma do Chaves. Se eles tivessem conversado, eles iam ter evitado um pepino, né? Às vezes, numa conversa, as coisas se resolvem. O que aconteceu? Saíram os discos do Kiko e os discos da Turma do Chaves não têm o Kiko. Porque, como o contrato do Kiko com a EMI era de exclusividade, ele não pôde botar o Kiko nos discos da Turma do Chaves. O que é chato, né? Porque, poxa... É quase que um Chaves corporativo, né? Dava para fazer uma série. Enfim. E daí foi uma coisa que continuou. Aliás, a história toda ali do... Não só do Chaves, mas principalmente nos anos 80 e 90, a gente sabe muito dessas questões de pequenas picuinhas, por exemplo, a Xuxa Marlene Matos e tudo isso por aí, que a gente só acaba de ficar sabendo agora, porque agora é que tem internet, né? E daí, assim, a briga entre o Bolônios e o Vilagrã foi se intensificando num ponto que ficou uma coisa muito amarga. Então, o que aconteceu? O Vilagrã foi meio que vetado do entretenimento latino-americano e ele acabou ficando meio apagado durante o tempo, assim, né? Ele acabou encontrando espaço no Brasil, ele vinha muito para o Brasil para fazer participações em programas como o do Silvio Santos, do Bubu e tal, mas na imprensa latino-americana hispanohablante ele ficou meio que vetado, assim. E daí a saída dele foi, ele foi para a Venezuela e na Venezuela ele conseguiu registrar o nome do Kiko com outra grafia, em vez de Q, ele usou K. Então, ele conseguiu, e daí conseguiu fazer uma carreira com o Kiko, né? E outro caso, que felizmente foi um caso que não ficou tão amargo, assim, foi mais uma questão de prioridades mesmo, de prioridades diferentes. O Madruga, ele saiu do programa do Ludo Chaves, mas não porque ele ficou brigado, é porque ele queria comprar uma casa e ele pediu dinheiro emprestado do Bolanis. Aí o Bolanis disse que não podia. E ele também ficou um pouco incomodado, porque, à medida que o Bolanis começou o relacionamento dele com a atriz que fazia Florinda, ele deu mais espaço para Florinda opinar na direção do programa e o Madruga não curtiu, assim, ele queria uma direção só. E daí a sorte é que o Madruga recebeu uma proposta que permitiu a ele comprar a casa dele de um circo. Aí ele saiu do programa e foi trabalhar no circo. E teve uma carreira ali no circo e, enfim, acabou se dando bem para ele comprar a casa dele e se resolveu por ali. E aí, Carol, o que te vem, pessoal do chat também, o que vem em vocês quando a gente fala dessas questões todas, de bastidores? Poxa, vem, de verdade vem isso, que tudo isso que aconteceu é uma segunda novela, a novela da vida real. E quando o entretenimento é bem feito e ele engaja, ele consegue passar, inclusive, por todos esses conflitos, e a gente ainda mantém esse carinho, essa coisa ingênua, doce, que é a história do Chaves, apesar de toda essa treta que a gente acompanhava. Eu não lembrava especificamente desses detalhes todos, mas eu lembrava que tinha muita treta entre os atores. E mesmo assim, mesmo com tudo isso, acho que quem mais perde são eles. Tem uma coisa aí, César, que eu acho que é super importante da gente olhar também, principalmente quem trabalha com isso, que muitas vezes a gente esquece o lado do negócio, do business, e é um business. A gente não pode esquecer essa coisa de registrar a marca, a própria administração das coisas, a parte financeira, porque às vezes uma grande ideia, ela acaba se... No caso do Chaves, ela conseguiu se manter, mas quantas não se perdem no meio do caminho pelos desentendimentos de negócios que acabam aparecendo no desenrolar. Um ganha mais que o combinado lá dos atores de Friends, que eu acho que foi uma mega saída para tentar que isso não acontecesse, para que um não começasse a competir com o outro e tal, porque é natural. Nas próprias novelas, que duram muito menos tempo, quando um personagem começa a se destacar e o autor começa a dar mais destaque, acontecem mais coisas com esse personagem, daí muitas vezes o próprio ator já começa a se sentir muito evoluído em relação a quem ele era no começo da novela. Somos todos pessoas, a gente está sujeito a cair nessas casquinhas de banana. E eu acho que às vezes a gente acaba esquecendo disso, quando a gente vê, por um lado, como espectadora, é muito legal ver que, apesar disso tudo, a marca está aí, e de novo daqui, todo ano no Halloween, vamos encontrar, vão ter vários personagens, todas as festas é fantasia, e Halloween a gente... Vai ter um chávez e um chapulhinho. Com certeza vamos encontrar. Por outro lado, como negócio, a gente precisa lembrar que... E não é ruim, como você falou, não é mostrar o lado negro, o lado negativo, não é nada disso, é simplesmente olhar e aprender e falar, poxa, não vamos deixar isso acontecer de novo. A gente não pode ser tão inocente também, de não lembrar que é um negócio. Até porque não tem nada de errado em ganhar dinheiro, e o que fundamenta a continuidade de uma marca é a geração de faturamento. De renda. É, sem dinheiro, as ideias morrem, não é doido que você tem uma boa ideia, ninguém sabe que você teve essa ideia, essa ideia tem que render dinheiro. A gente não pode esquecer desse lado. É, sem dinheiro as ideias morrem, sem dinheiro as pessoas morrem, né? Também. Isso que você falou me lembrou de duas situações que eu vivi esses meses passados. Um, eu estava com um grupo de amigos, a gente estava ali conversando, e daí um deles falou, a gente estava falando sobre uma atriz, alguma coisa, e daí um deles falou, ah, porque essa pessoa só quer dinheiro, acho que era o Angelina Jolim, uma coisa assim, ah, só quer dinheiro, olha aí, é rica, rica, poder de rica, todo artista é poder de rico, assim, não, peraí, né? Peraí. A gente tem que entender que é um trabalho como qualquer outro. Existem desejos pessoais, as pessoas querem ser valorizadas pelo que elas fazem, e o artista, ele tem esse direito, né? De ser valorizado pela alma que ele dá. Veja o legado que fica aí de pessoas como os atores que fizeram Chiquinho, Kiko Chaves, Madruga e todo esse pessoal, né? É um legado que ficou para sempre. A gente vai... para sempre lembrar, assistir, procurar no YouTube, vai tentar ver, vai se animar, vai abrir um sorriso, né? A gente vai querer isso, então as pessoas querem ser valorizadas. E quando a gente junta um grupo de pessoas que cada um tem esse interesse, tem que ter uma conversa, tem que ter contratos bem feitos, né? Outra situação que isso me lembrou também, estava conversando com um amigo que tem uma banda, e ele estava me dizendo assim, ah, César, que é tanto viver o sonho do artista que tem um manager, que toma as decisões por mim, e que eu só preciso me preocupar com criar. Eu falei, pera lá, mano, você tem certeza, be careful what you wish for, right? Você quer alguém tomando decisões em teu nome, ou você quer agora, desde o começo, quando você é pequeno, entender as entranhas da indústria, para saber onde é que você está se metendo, porque onde você está se metendo, né? Você quer, quem que você quer que tome as decisões da tua relação pública quando começar a aparecer hater? Porque vai, né? Quem que você quer, com quem que você quer falar porcentagem, você quer ter controle das porcentagens que você recebe pelo material que você produz, né? Porcentagem de renda, então, cuida disso desde já. E por isso que eu sou tão grato por ter, pela Full Sail estar na minha vida, porque a Full Sail é um dos lugares em que se propõe a mostrar para as pessoas esse tipo de caminho, né? Como é que faz, né? Como é que faz, desde o comecinho, as decisões que eu tomo de branding, de educação financeira, de educação legal, jurídica e de projeto de vida, né? É uma carreira, você está decidindo por uma carreira, então, né? O sonho tem que fazer parte da carreira, né? E vice-versa, e as coisas têm que conversar, e você tem que ter certeza que a tua semana vai ser, vai ter dinheiro para comprar comida na semana, com a arte que você faz, né? E que os espectadores, né? Também consigam ver que tem gente do outro lado lá que precisa comprar comida no final do mês, que como o Madruga queria comprar uma casa, gente, né? Queria comprar uma casa, por que ele saiu da série? Não, porque ele ficou chateado, porque, ah, ou porque é, ou porque ele é, como é que se diz? Porque é muito ambicioso, não, eu queria comprar uma casa. É ambicioso, né? Pronto. A Chiquinha, a Chiquinha, ela, pô, estava ali, se sentia no poder de ter o direito da marca. Tá, tudo bem, então vai lá conversar com a cara, tenta achar um jeito, né? Na conversa, a gente acaba se resolvendo, né? Que bom que a gente pôde conversar hoje sobre o legado desse pessoal que a gente ama tanto, né, Carol? Muito. É parte, é parte da nossa vida, né? Muito legal e que a gente possa, que as próximas gerações possam manter essa história, conhecer essa história, né? Viver um pouquinho dessa ingenuidade sem internet, sem nada digital. Imagina, se olhar uma infância de crianças que tinham zero acesso ao digital, era tudo brincadeira de rua, né? É muito legal a gente ter uma série que conta isso. Então, a gente tem que estimular mesmo nossos filhos a continuarem assistindo, porque é histórico até, se você pensar no modo de vida do ser humano, é uma série histórica. Muito legal, muito obrigada por ter trazido a ser humano. Uma última informação. Vocês sabiam que o Bolani estava planejando fazer o último episódio do Chaves com ele morrendo, gente? Ai! Um dos planos do Bolani era matar o Chaves no último episódio num atropelamento em que ele tentava salvar uma criança. Graças a Deus que a filha dele disse assim, não faça isso, pelo amor de Deus, que vai deixar as pessoas tristes e vai incentivar as crianças fazerem o mesmo. Ele não fez. Que bom que a sua vida não morreu. Sim, ia ser treta. Vou ler. É isso aí. Muito bom. Obrigada, César, por esse tema. E semana que vem tem mais. Semana que vem tem mais. A gente vai falar de digital influencers. A carreira, o mito, as pessoas que fazem essa carreira hoje. Por que as pessoas querem ser o digital influencers? O que acontece? São as coisas boas, os perigos, tanto para as pessoas que fazem isso quanto para nós, regras mortais. Muito bem. Nos vemos semana que vem. Um beijo. Até lá. Tchau. 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 Tchau.